Deixa o tempo se arrastar Se fosse um passarinho Com seu pequeno coração Caia no clarão da madrugada Seguindo a ilusão daquela namorada Que se foi num imenso avião Seguindo a ilusão daquela namorada Que se foi num imenso avião Se alguém lhe perguntar O que aconteceu comigo Não sou mais um provador Das cantigas de amor, estrada e solidão Mas não diga em seu sorriso Que eu perdi meu coração Caí foi no clarão da madrugada Seguindo a ilusão da vida disparada Que levou meu amor no avião Seguindo a ilusão da vida disparada Que levou meu amor no avião Deixa o tempo se arrastar Pelas pedras do caminho Hoje o sol perdeu a cor No delírio dessa dor Me lembro de você Me lembro de você Mas se eu fosse um passarinho Com seu pequeno coração Caia no clarão da madrugada Seguindo a ilusão da vida Seguindo a ilusão daquela namorada Que se foi num imenso avião Seguindo a ilusão daquela namorada Que se foi num imenso avião Se alguém lhe perguntar Se alguém lhe perguntar O que aconteceu comigo Não sou mais um trovador Das cantigas de amor Estrada e solidão Que se foi num imenso avião Mas não diga em seu sorriso Que eu perdi meu coração Caia no clarão da madrugada Seguindo a ilusão da vida disparada Que levou meu amor no avião Seguindo a ilusão da vida disparada Que levou meu amor no avião Seguindo a ilusão da vida disparada Que levou meu amor no avião Deixa o tempo se arrastar